Palácio de Salomão O rei Salomão construiu um templo magnífico para si mesmo, que hospedou em seu palácio da floresta no Líbano. Tinha seis degraus, cada um com uma estrutura de dois animais diferentes, um de cada lado. Foi confeccionado em marfim e revestido de ouro. Salomão passou 13 anos construindo seu próprio palácio. Ele começou e projetou depois de terminar o templo. Era chamado de Palácio da Floresta do Líbano e foi construído nos arredores de Jerusalém. Salomão trouxe o latoeiro Hiram para trabalhar nisso. Também era um grande edifício feito de pedras suavemente talhadas, grandes painéis de cedro e intrincadas incrustações de cobre. Contingham uma sala do trono da qual Salomão presidiria a corte, um palácio para a filha do faraó, uma área para Salomão morar, uma enorme piscina feita de bronze, que repousava em cima de doze bois de bronze, esculpidos e várias decorações elaboradas de embarcações. Em tudo o que ele fazia, o estilo de Salomão era amplo e grandioso. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti